O senhor presidente, renovo aqui já os cumprimentos dados quando subi à tribuna pela primeira vez. Tenho um pequeno expediente para falar brevemente de alguns assuntos. Em primeiro lugar, gostaria de falar do Dain, sábado saiu no Diário Oficial do Município a exoneração do Beca e o Marcelo entrou na presidência do departamento. Queria pontuar que nesses oito meses o Beca fez um trabalho brilhante, não é a primeira vez, mas fez um trabalho brilhante à frente da autarquia. O ano passado, acho que começou em 2015, o processo da administração anterior que tentou conceder o Dain à iniciativa privada e não terminou o processo, acabou o Dain e continuou sendo uma autarquia pertencente ao poder público. E eu sempre venho aqui à tribuna e vim diversas vezes defender privatizações, concessões, parcerias público-privadas. E confesso que até o Beca assumir, já falei isso para ele, já falei isso mais de uma vez, não do jeito que foi proposta a concessão. Eu faria mudanças, tenho restrições ao método como foi conduzido e ao tipo da concessão. Mas acreditava, assim, até o Beca assumir o Dain que a única salvação da autarquia era a concessão, a privatização. Falei isso para ele. Depois desses oito meses, com ele à frente, óbvio que não faz nada sozinho, tem o Marcelo, tem toda uma equipe de servidores envolvidos, ele demonstrou para mim, me convenceu do contrário de que o Dain nas mãos do município é, sim, viável. É possível tocar a autarquia, acredito até torná-la rentável, sendo o gestor responsável e tendo competência, tendo honestidade, utilizando-se de uma boa administração para prestar o serviço de água, esgoto, fornecimento de água e esgoto. Então, gostaria de parabenizar o Beca por esses oito meses e também desejar boa sorte ao Marcelo, que já era o vice-presidente e agora passa a ser o presidente da autarquia. Não sei se o Beca voltará ou não, mas como ele ficará um tempo afastado, acho que no mínimo três a quatro meses, então, nesse período, pelo menos, desejo uma boa sorte ao Marcelo. Parabenizar também o prefeito Daniel e a sua equipe que resolveu retirar o projeto de isenção, como os vereadores já colocaram aqui, o vereador Coraine, Luiz Eduardo Nardi e tantos outros, uma atitude sensata em retirar o projeto de isenção da prefeitura e dos prédios locados, isenção da cobrança do DAE. Não faz qualquer sentido, esse foi um pedido de vários vereadores aqui da casa, foi um pedido do próprio padre Edson, até final de semana eu estava assistindo uma entrevista que ele deu na semana passada, ele também fez cor a esse pedido de se retirar o projeto, a matra da que o Walter Souza e Silva também fez severas críticas ao projeto. Então, parabenizo a prefeitura por ouvir, ouvir a sociedade e retirar o projeto. Eu confesso que hoje eu estou até um pouco aéreo, porque eu estou mais concentrado na barriga da minha esposa, que fez hoje 40 dias de gestação. Então, eu estou mais preocupado com o Leonardo, que está lá na barriga dela, do que aqui com a sessão da Câmara, devo confessar isso. Então, se o raciocínio não flui 100%, o motivo é razoável, o motivo é nobre. Então, parabenizar a administração por ouvir, ter humildade e retirar esse projeto, que era ruim, que era ruim. Ainda do Dain, o Beca mandou para casa um ofício falando a respeito das fontes, que foi matéria de jornal, foi matéria de requerimento, foi matéria de discussão aqui. Eu gostaria de ler uma pequena parte desse ofício, onde ele explica o porquê não manter as fontes e defende até o fechamento. Ele fala o seguinte, entre outras coisas, uma vez que a qualidade da água das chamadas fontes fica prejudicada pelo mau uso pelos usuários que depredam as instalações, roubam diariamente torneiras, fiações, defecam e urinam nos locais de captação, colocam a boca, às vezes com doenças transmissíveis, diretamente nas torneiras, além de utilizarem o espaço das fontes para as atividades ilícitas. Ou seja, a população também precisa colaborar. Aí já não é uma questão só de administração pública, é uma questão de ter um mínimo de respeito com o patrimônio público e educação. não tem mágica. Continua ele, o DAE fornece as fontes de água para a população como uma maneira imediata para resolver o problema de falta de água e fornecer água de qualidade. E é bom frisar que não tem faltado água em Marília há um bom tempo. Beca conseguiu resolver esse problema, não sei pontualmente, mas diminuiu muito as reclamações de falta de água. Porém, esta ideia está totalmente equivocada das fontes, do problema da falta de água e da qualidade. Pois a água que chega à torneira da casa de cada contribuinte é de boa qualidade em tempo integral. não precisamos de fonte. Então, isso também às vezes é um mito que se cria, que a água da fonte é melhor do que a água que se cria em casa. E muitas vezes não, é a mesma água. E aqui o diretor, o presidente do DAE afirma que a água é sim de qualidade. Então, é importante que a população tenha acesso a isso. São feitos testes todos os dias. Eu fiz um requerimento e recebi. Beca me mandou mais de 50 páginas com todos os testes que são feitos. Que a água que chega até a torneira, até a casa da pessoa, aí a caixa d'água, o encadamento, aí, óbvio que depende de uma manutenção, são outros 500. Mas, é água de qualidade. Ele termina, a solução para um fornecimento de água de qualidade em quantidade adequada é a recuperação e preservação dos mananciais superficiais e a perfuração de poços profundos de grande vazão. É uma solução de médio e longo prazo, mas que a prefeitura não pode deixar de ter os olhos voltados a ela. Não vejo, realmente, nenhuma contradição nesse ofício, nessa informação do presidente e me alinho aqui às suas informações, se for necessário, sim, fechemos as fontes. Melhor do que elas se tornarem propagadoras de doenças. Eu achei que tem que ter, aí, um pouco de razoabilidade e bom senso. Do DAE, era isso. Gostaria de abordar, rapidamente, um outro assunto a respeito de uma matéria que saiu no Jornal da Manhã no domingo, ontem, das guias rebaixadas, até com uma entrevista com o presidente da SIM, o Libânio Nunes, falando que muitos comerciantes têm lhe procurado e também muitos me procuraram, acredito que procuraram outros vereadores também, porque a prefeitura está exigindo o imediato cumprimento da legislação e tem fiscalizado com rigor essas guias rebaixadas. Agora, eu só gostaria de fazer um apelo ao poder público que são anos e anos, anos e anos que esse problema existe e, muitas vezes, o poder público lavou a mão, deixou a situação se perpetuar. Agora, a administração, ótimo, tem uma boa intenção de resolver esses problemas, mas sejamos cautelosos, que se dêem tempo, notifiquem os proprietários dos comércios, dêem 30, 60, 90 dias para que se regularize antes de emitir qualquer tipo de multa. Então, é esse o pedido, vai no mesmo sentido do presidente da SIM, de que não seja adotada nenhuma medida no sentido de multar esses comerciantes, antes de dar um prazo para que eles se regularizem. Até porque são anos e anos que, muitas vezes, a prefeitura fechou os olhos para esse problema e agora a administração do prefeito Daniel quer sim resolver e tem que resolver, mas precisa ser um pouco de cautela para não prejudicar as pessoas do comércio, pessoas de clínicas, prestadores de serviço, uma série de coisas. Falar do evento de ontem do Fest Cão, que teve ali na Vicente Ferreira, no posto Dallas, agradecer à prefeitura, tinha negado os banheiros químicos, depois voltou atrás, forneceu os banheiros químicos, tivemos um evento com adoção de cães, a divulgação de uma política responsável de adoção dos animais, acho que foram adotados diversos, diversos animais, doação de ração, foi um evento muito bacana que aconteceu e acho que a cada dia a causa animal vem ganhando espaço aqui na cidade de Marília e é importante que eventos assim aconteçam. Por fim, e rapidamente, presidente, para encerrar, saiu uma notinha no Jornal da Manhã, presidente Damasceno chegando aqui, falando que eu defendo, que o PSDB defende sim a pré-candidatura e eu defendo a pré-candidatura do Wilson Damasceno, a deputada estadual, acho que o partido tem que trabalhar, Marília vai ganhar muito, Marília vai ganhar muito com o Wilson Damasceno na Assembleia Legislativa e eu reafirmo as palavras que disse no jornal e acredito que a cidade precisa dele, não só aqui na Câmara, mas lá na Assembleia também. Obrigado, presidente. Obrigado.